Rua Nascimento Silva 107 Você ensinando pra Elisete As canções de canção do amor demais Lembra que tempo feliz, a que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doesse em paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade turvaria Esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É meu amigo, só resta uma certeza É meu amigo, só resta uma certeza É meu amigo, só resta uma certeza